A nossa proteção e segurança não servem de desculpa para tanta falta de civismo. Não espero que a chuva limpa só vai aparentemente esconder a nossa negligência. É um varrer para debaixo do tapete e de uma maneira ou de outra, mais cedo ou mais tarde, tudo vai parar ao mar. Já não basta todo o lixo marinho existente. O homem, em tudo o que faz, por um motivo ou outro, pensado ou não, acaba sempre comprometer a sustentabilidade dos oceanos, do planeta e a sua própria subsistência. Pense um pouco mais em si, nos seus e nos outros. Pare com isto, por favor. As consequências nefastas do Covid-19 já são suficientes. Não adicione mais. Coloque no lixo indiferenciado. Obrigado.